Aqui vem o Bunchakalaka! O maior salário de cada uma das 30 franquias da NBA pura e simplesmente isso. São vídeos populares aqui no Bunchakalaka, quando eu faço, eu acho que é um assunto que vocês se interessam. Dinheiro, salário, quantos jogadores ganham? Duas observações antes de começar. Primeiro, todos sempre perguntam nos comentários. O salário dos jogadores da NBA é anual. O salário que vocês virem na tela é o salário anual que o jogador recebe por ano, por temporada disputada. A segunda observação é que, depois de botar o maior salário dessa temporada, 2020-2021, embaixo, abaixo, vai estar o maior salário da temporada passada. Quem viu o vídeo da temporada passada pode perceber alguma diferença. Por quê? Porque alguns jogadores do vídeo da temporada passada saíram do time ao longo da temporada. Então, um time acabou não pagando esse salário, outro time assumiu esse salário. Então, o jogador que vocês virem abaixo do maior salário dessa temporada pode não ser o mesmo que vocês viram no vídeo da temporada passada. Deu pra entender, né? Vamos lá, então, todos os times da NBA em ordem alfabética com o jogador que tem o maior salário nessa temporada 2020-2021. A menos que eles sejam trocados. Atlanta Hawks, o maior salário é de Danilo Gallinari, que assinou até a temporada 2022-2023. Ele vai receber 19 milhões e 500 mil dólares nessa próxima temporada. Na temporada passada, o maior salário ficou do Jeff Teague, 19 milhões. Porém, no vídeo da temporada passada, quem aparecia era o Chandler Parsons. Boston Celtics, o maior salário é Campbell Walker. Mais de 34 milhões para essa próxima temporada. Ele também foi o maior salário da temporada passada. Vocês devem saber que o Jason Tayron assinou a extensão. Ela só começa a valer a partir do ano que vem, da temporada que vem. Porém, mesmo assim, nem assim ele vai ultrapassar o Kemba Walker, que deve ter a liderança garantida por mais duas temporadas. Brooklyn Nets, maior salário. Kevin Durant, pouco mais de 39 milhões de dólares nessa temporada. Na temporada passada, embora ele não tenha jogado, pois estava se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles, ele também havia sido o líder com um pouco mais de 37 milhões. Cary Irving vem logo na sequência nesse ranking. Charlotte Hornet, maior salário recém-chegado. Gordon Hayward, nessa primeira temporada, ele vai ganhar 28 milhões e meio. Mas lá em 2023-2024, ele vai estar ganhando 31 milhões e meio de dólares. Na temporada passada, o Nicholas Batum tinha o maior salário, com 25 milhões e meio. E essa próxima temporada seria o último ano de contrato dele, mas ele foi dispensado. E o salário dele foi dividido ao longo das próximas três temporadas. Chicago Bulls, o maior salário é de Otto Porter Jr., com quase 28 milhões e meio de dólares nessa temporada. É o último ano de contrato dele, possivelmente o próximo contrato dele com o Bulls ou não, vai ser bem abaixo disso. Na temporada passada, ele já liderava, com 27 milhões e 250 mil. Cleveland Cavaliers, o maior salário, por pouco, é de Kevin Love. 31 milhões e 258 mil. O Andrew Drummond, no seu último ano, vem logo na sequência. E ele ainda terá mais dois anos de contrato. Deve ser o líder até 2023. Na temporada passada, já era ele, com quase 29 milhões. No Dallas Mavericks, o líder, mais uma vez, é Christoph Sporzingis, com quase 29 milhões e meio de dólares. Ele foi o líder na temporada passada. O segundo maior salário da franquia é do Tim Hardaway. O Luka Doncic, nesse momento, ele tem apenas o sétimo maior salário da franquia, mas quando ele assinar a sua extensão, já na próxima temporada, com certeza ele vai pular para o primeiro lugar nesse ranking e ficará lá por alguns bons anos. No Denver Nuggets, o maior salário é de Nikola Jokic, 29 milhões e 542 mil. O Jamal Murray, de contrato renovado, está logo atrás. Na temporada passada, o líder foi o Paul Millsap, com 30 milhões e 300, porém, o contrato dele encerrou. Ele continua nos Nuggets, mas com um salário mais baixo de apenas, entre aspas, 10 milhões de dólares agora. Detroit Pistons, maior salário, Blake Griffin, 36 milhões e 810 mil e 996. Na temporada passada, ele já liderava e deve liderar na próxima também, porque ele tem um player auction de quase 39 milhões de dólares, que possivelmente ele não vai recusar, né? Golden State Warriors, a folha salarial mais alta da NBA inteira. O líder é Stephen Curry, com pouco mais de 43 milhões de dólares. Na temporada que vem, ele vai ganhar quase 46 milhões de dólares, que será o último ano desse contrato dele. Na temporada passada, ele também já era o líder, com mais de 40 milhões. No Houston Rockets, temos a curiosidade, um empate. James Harden e John Wall, com exatamente o mesmo salário, pouco mais de 41 milhões. Por que isso aconteceu? Porque ambos assinaram seus contratos Supermax, no caso do John Wall com o Washington Wizards na época, na mesma temporada. Então, os valores eram os mesmos para os dois, e ficaram os mesmos até os finais de seus contratos. Na temporada passada, o líder não era o Harden, e sim o Russell Westbrook. Em Indiana Pacers, Victor Oladipo lidera por pouco, 21 milhões. O salário do Malcolm Brogdon é 20 milhões e 700 mil. O Oladipo também liderava na temporada passada, com esses mesmos 21 milhões, e esse ano, essa temporada, é o último desse contrato. Se ele não ficar no Pacers, Malcolm Brogdon deve assumir a liderança no próximo ano. Los Angeles Clippers, o líder, assim como na temporada passada, é o Paul George, nesse ano com um pouco mais de 35 milhões e meio de salário. O salário do Kawhi, nessa temporada, é 34 milhões e 400, aproximadamente. Se o Kawhi assinar uma extensão, ele pode vir a passar o Paul George nos próximos anos. Los Angeles Lakers, LeBron James, com um pouco mais de 39 milhões de dólares, ele já era o líder na temporada passada, e deve ser o líder nas próximas duas temporadas também, com um contrato garantido com os Lakers. Memphis Grizzlies, surpreendentemente, o maior salário é de Gorg Jang, com 17 milhões e 300 mil, aproximadamente. Na temporada passada, eles começaram com o maior salário sendo do André Godala, mas ele foi para o Miami Heat, então, quem ganhou na temporada passada também foi o Gorg Jang, que recebeu 16 milhões e 200. No Miami Heat, o líder, obviamente, é Jimmy Butler, com cerca de 34 milhões e 400 mil. Na temporada passada, já era ele, com 32 e 700, e ele deve ser também nas próximas duas, porque ele já tem 36 e quase 37 e 700 garantidos sob contrato. No Milwaukee Bucks, o líder, assim como na temporada passada, é o Chris Middleton, com 33 milhões. Aí vocês me perguntam, ah, mas o anterior compo não assinou o Supermax? Sim, mas ele começa a valer a partir da próxima temporada, aí sim, a partir de 2021-2022, o anterior compo ultrapassará o Chris Middleton e, assim, continuará liderando por várias temporadas. Em Minnesota, o líder é Carl Anthony Towns, com 29 milhões e meio de salário. Na temporada passada, quem começou com o maior salário foi o Andrew Wiggins, mas ele foi trocado para os Warriors, o D'Angelo Russell chegou, ou, então, os maiores salários ficaram empatados entre o Carl Anthony Towns e o D'Angelo Russell. Em New Orleans, na temporada passada, era o Drew Holiday, ele foi trocado. Quem assumiu esse maior salário foi o Steven Adams, com 27 milhões e meio. O Brandon Ingram já assinou a sua extensão, então, a partir da próxima temporada, ele deve ser o líder da franquia por uns bons anos. No New York Knicks, temos apenas um jogador ganhando mais de 10 milhões de dólares, e é Julius Randle, com 18 milhões e 900 mil. Na temporada passada, ele ganhou 18. O segundo maior salário dessa temporada atual é do R.J. Barrett, com 8 milhões e 200. E o terceiro maior é o Joe Akinnoa. Os Knicks ainda devem dinheiro para o Joe Akinnoa. Ele tem o terceiro maior salário da franquia nesse momento. No Oklahoma City Thunder, o maior salário é do recém-chegado All Horford, com 27 milhões e meio, e ele tem contrato até 2022, 23, nesse exato momento. Na temporada passada, era o Chris Paul, com mais de 38 milhões, porém, ele foi trocado para o Phoenix Suns. No Orlando Magic, o líder é o Nikola Vucevic, com 26 milhões. Na temporada passada, ele liderava com 28, e vocês perguntam, o salário dele diminui? Sim! E nas próximas temporadas, ele receberá 24 e 22 milhões de dólares. É um contrato no qual o dinheiro vai diminuindo ao longo do tempo, e isso é feito para facilitar uma troca do jogador ao final do contrato. No Philadelphia 76ers, não é nem Ben Simmons e nem Joel Embiid. O maior salário, mais uma vez, é de Tobias Harris, com mais de 34 milhões e 300 mil dólares. Um dos contratos mais questionáveis da NBA, ele receberá mais de 39 milhões em 2023-2024. Até para trocar o Tobias Harris, caso eles queiram, vai ser bem difícil. No Phoenix Suns, a liderança era de Devin Booker, na temporada passada, com um pouco mais de 27 milhões. Com a chegada de Chris Paul, ele assume a liderança com mais de 41 milhões de dólares, e ele tem um player option para a próxima temporada, de mais de 44 milhões de dólares, permanecendo em Phoenix. Ele deve ser o líder na próxima temporada também. No Portland Trailblazers, o líder é Damian Lillard, assim como na temporada passada. 31,6 milhões. A partir da próxima temporada, começa a valer o Supermax, Então ele receberá 44, 47, 51 e 54 milhões lá em 2024-2025. Deve liderar nos Blazers por um bom tempo ainda. Sacramento Kings, de contrato renovado, o novo líder é Buddy Hilt, com quase 25 milhões de dólares. O Harrison Barnes era o líder na temporada passada, com um pouco mais de 24. O The Iron Fox já renovou, mas começa a valer a partir da próxima temporada, onde ele receberá 28 milhões, e aí sim, vai assumir a liderança dos salários dos Kings. Mas, por enquanto, a liderança provisória é de Buddy Hilt. No San Antonio Spurs, estamos no último ano de contrato de DeMar DeRozan, com quase 28 milhões de dólares, exatamente o mesmo salário da temporada passada, quando ele também liderou a franquia. LaMarcus Aldridge recebe 24 e também está no último ano de contrato. Vem uma reformulação forte por aí nos Spurs. No Toronto Raptors, Pascal Siakam lidera por pouco, 30 milhões e 559. Kyle Lowry, no último ano de contrato, recebe 30 milhões e 500. Então, Siakam está na frente por 59 mil e 200 dólares. O Kyle Lowry liderava na temporada passada, com pouco mais de 33 milhões de dólares. Utah Jazz, Mike Conley, com 34 milhões e meio no seu último ano de contrato, ele também liderou na temporada passada. O Donovan Mitchell, nesse momento, recebe apenas o oitavo maior salário do Utah Jazz, mas ele já renovou pelo máximo. Rudy Gobert também renovou pelo máximo, e a partir da próxima temporada é o Rudy Gobert que vai assumir o maior salário da franquia. E, por fim, o Washington Wizards, que trocou o Supermax do John Wall pelo Supermax do Russell Westbrook, que receberá 41 milhões e 358 mil dólares nessa temporada. Obviamente, o líder da temporada passada era o John Wall. E esses são os maiores salários de cada uma das 30 franquias da NBA. E aí, o que surpreendeu vocês mais? A gente tem casos circunstanciais de momento, como, por exemplo, o Donovan Mitchell receber menos do que o Mike Collin, mas a gente sabe que isso vai mudar no futuro. O Darren Fox também vai assumir a liderança no futuro. O Yannis vai voltar a ultrapassar o Chris Middleton. Porém, a gente tem casos estranhos, como o Tobias Harris ser o maior salário do Philadelphia 76ers, e assim será pelos próximos anos. Enfim, são negociações, são contratos, são agentes negociando com as franquias. Digam aí nos comentários qual surpreendeu mais vocês. Então, até o próximo vídeo aqui no canal. Nos vemos lá. Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.